E vamos falar hoje de uma banda que já encerrou as suas atividades ali em 2018, mas que tem um histórico muito importante dentro do nosso bailão. Eu particularmente não conhecia muito da trajetória da banda, mas estudando a trajetória da banda, a gente vê ali o quanto foi uma banda presente dentro de várias décadas do nosso bailão, como conseguiu se consolidar ali e teve não só sucessos próprios, mas também sucessos que acabaram se conectando com outras bandas que regravaram essas músicas, uma delas inclusive gravada bastante recentemente e com bastante sucesso por uma outra banda do Sul. E é por isso que falaremos hoje da banda Marco Polo, de Arroio do Tigre, Família Azuqueto, né? Começou essa história lá no ano de 1986, se não me falha a memória, 23 de março de 1986. De lá pra cá a gente teve já muitas gravações, muitos sucessos. Quem começou a banda foram Abílio Zucchetto e Luiz Hermes, músico que já não está mais conosco, infelizmente, e que o Hermes já estava na banda Estrela d'Alva, que é anterior à banda Marco Polo. E aí nós vamos então agora trazer aqui um pouco dessa trajetória e das músicas que foram muito importantes, tanto no início quanto na sequência. A banda Marco Polo então nasceu em 86 e aqui, numa matéria do jornal Água Boa News, nós temos a matéria emblemática sobre o último compromisso profissional da banda Marco Polo, ali em 2017, 2018, mais ou menos, e nós tivemos esta matéria de encerramento também, porque foi um encerramento exatamente no aniversário de 32 anos da banda, um ciclo muito bem estruturado. O Zucchetto contou pra reportagem dessa página chamada Água Boa News que o primeiro evento foi no Salão Comunitário da Linha São José. De lá pra cá, o sucesso foi inevitável e tem várias músicas importantes nesta trajetória também que a gente vai trazer pra vocês por aqui.